Olá pessoal, estou aqui de volta para passar para vocês mais uma dica em relação ao nosso Código Posturas, a Lei Municipal 2624-2008 e em relação ao título 5º, que é um título que é muito extenso, então resolvi passar para vocês uma outra dica, que é um aspecto da questão das bancas de jornais e revistas. Quero que vocês lembrem que é uma permissão através de um termo permissionário, então quem vai utilizar da banca de jornal e revista é um permissionário. Lembrando que o permissionário pode ser uma pessoa física ou jurídica, ok? Lembrando que é proibido colocar em exposição do lado de fora da banca revistas de venda proibidas a menores de 18 anos, isso aqui está lá no artigo 127 da lei. Nesse termo permissionário existe uma licitação prévia para que seja escolhido o licitante vencedor, está lá no artigo 128 da lei. Também o seguinte, pela exploração do passeio público, porque a banca fica localizada num passeio público, então o município cobra um preço público, isso está lá também no artigo 128, preço público através de uma tarifa. E outra coisa, quando o legislador disse que é intransferível e pessoal o termo permissionário, significa que a permissão é para aquela pessoa pessoal e intransferível. Ela não pode, por exemplo, vender o termo para outra, é intransferível. E em relação aos chaveiros, lembrando que existem dispositivos que falam dos chaveiros que trabalham em bancas em passeios públicos e existem os chaveiros que trabalham em veículos. E, finalmente, em relação a quiosques, também se fala de permissionário, também se fala que é pessoal intransferível e existem proibições no artigo 196, nos incisos 1 a 4. E como no artigo 196 ele fala de 4 incisos, também cai como uma luva numa pergunta de múltipla escolha, porque 5 alternativas e na lei, no artigo 96, fala de 4 incisos. Ok? Então ficamos por aqui também na nossa aula de hoje. Obrigado. 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 Obrigado.